O repórter Isael Espíndola, ele está com o tenente do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagos e tem mais informações pra gente, inclusive traz dicas importantes pra evitar acidentes neste período. Isael? Pois é, Ana Cristina, é período de férias, crianças em casa e aí tem aquele perigo para os acidentes domésticos. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com o tenente Cândido do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Tenente Cândido, preciso estar atento aí toda a movimentação dessa criançada que fica em casa. Sim, as crianças em casa é um problema, principalmente quando estão sozinhas, né? Às vezes os pais não conseguem estar de férias junto com as crianças e tem que deixar as crianças dentro de casa, né? Esse é o maior problema, porque as crianças gostam de brincar com fogo, as crianças gostam de subir na janela, pular a janela, pular no sofá, pular na cama, escalar guarda-roupas, né? Quem não foi criança, né, Ana? Então a gente sabe, a gente sabe de todos esses perigos, né? Mas graças a Deus a gente tem aqui, em Três Lagos, né? O parquinho da Lagoa aqui, que é um dos pontos que a criançada se diverte e a gente aconselha, né, os pais que puderem até para desestressar as crianças que ficam dentro de casa, né? É, trazer as crianças para o parquinho, trazer para brincar e interagir com seus filhos, né? Porque querendo ou não, as crianças só vão querer se aventurar por conta de desestressar, estresse e querer se aventurar mais ainda, né? Então conversar bastante com os filhos a questão de não brincar com fogo, não brincar com fósforo, não mexer no fogão, né? Não mexer no fogão, não procurar fazer comidas que tem o que preparar. Daí a mãe vai deixar comida, deixa comida para esquentar no micro-ondas, no forno elétrico, que é menos perigoso do que o fogão. Agora, Tenente, outro problema também é o risco de afogamento, já que estamos no verão, calor extremo, a piscina, ou até aquele improvisado ali do balde de um tanque, tem o risco? Sim, tem o risco sim, Israel. A gente sempre aconselha, né? Na hora que for brincar na piscina, ter sempre a supervisão de um adulto. Sempre o adulto, ele tem que estar, ele é aquele adulto que não tem que estar ali tomando a cervejinha dele, não é aquele adulto que tem que estar ali com o zap zap ligado, não, é de olho nas crianças. Por quê? Porque a gente sabe que para um afogamento ocorrer, basta cinco minutos de descuido. Você descuidou, a criança se aventurou, afundou e cinco minutos é suficiente para a gente já ter um afogamento. Então a gente sabe que tem que estar atento a todo tempo, tem que estar literalmente ali de igual, vamos dizer assim, como se fosse uma presa, que a gente está olhando ali, que a gente está ali, é, admirando, a gente está ali de pronto emprego ali, para estar zelando por aquela criança mesmo. Bom, por um outro lado tem aquela criança através dos bairros, que brinca na rua o dia todo, e aí nós temos um problema das abelhas migratórias. Jogar pedra nos enxames também é um outro perigo recorrente, principalmente nesse período, novamente por conta do calor extremo. Então, no calor as abelhas ficam muito agitadas, né? E não só as abelhas, mas as vespas e os marimbondos também, né? E aí a molecada adora, principalmente quando vê um grupinho embaixo de uma cachopa, aquele mais esperto vai lá e joga a pedra para literalmente ver os amiguinhos correndo, né? O problema disso aí é que a gente sabe que tem muita gente que é alérgica, né? Quem nunca levou uma picada de marimbondo? É comum, é comum a gente levar. Só que para a pessoa alérgica, o principal problema é que a gente tem uma inflamação das questões das glândulas, né? E pode sim vir a travar a respiração dessa vítima que foi atingida por essa picada de abelha, e ele pode morrer em questão de minutos. Tá certo, Henrique. Obrigado pelas informações. Vale lembrar, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Volto aos estúdios.